Salve, salve, galerinha! E aí? Beleza? Então, pessoal, vídeo novo pra vocês, que o tema do vídeo hoje é... Trabalho dos inscritos! Então, hoje o vídeo vai ser com 5 artistas, tá ligado? Trabalho massa e tal, pensa em vários lugares do Brasil aí. Caso você também queira participar desse quadro aqui do canal, manda o teu endereço. Aliás, manda uma foto pra esse endereço aqui, ó. Que é o meu Instagram, tá ligado? Manda um direct pra mim, pá, e a gente vê aí. Demorou? Então vamos ao vídeo. O trabalho aqui é o do Leandro, velho. Porra, o trabalho do cara ficou show de bola. Esse trabalho é o país do futebol, tá ligado? Esse menino aí pensando num futuro melhor, com a bola embaixo do braço. Imaginando situações de estádio de futebol e tal. E eu achei massa o sombriado leve, bonito e tal. E esse mundo é lá de Vinhedo, velho. São Paulo, bairro da Capela. Mais um detalhe, ele é daqui de Sauloa, Pernambuco. É um conterrâneo, valeu? Falou, meu amigo, um abraço. Tamo junto. Muito obrigado por participar aqui do canal, valeu? O segundo trabalho é da Carmel Wink Tattoo Studio. Rua Evangelista Lima, 184. Vila Mendes, Varginha, Minas Gerais. Cara, um trabalho bacana, velho. Bem feito, bem delicadozinho. Bem centralizado, uma boa pigmentação. Um ótimo trabalho, tá? De parabéns. Agora vamos para o terceiro trabalho. E esse trabalho aqui agora é do Vitor Geraldo, lá de Itapajé, Ceará, velho. Foi uma pena que ele fez, que é um cover-up, tá ligado? Um cover-up, para quem não sabe aí, é a tatuagem que cobre outra, velho. Que é uma correção e pá. Ali você não quer corrigir, aí termina cobrindo com outra. Então é uma cobertura. Ficou muito bem pigmentada. Não dá nem para ver aí de baixo. Tá de parabéns. Show de bola, cara. Muito obrigado por participar aqui do canal. Um abraço. Tamo junto. Sucesso aí, hein? É o Leandro Lemos, lá de São Francisco, Palmeiras dos Índios, Alagoas, cara. Essa tatuagem que ele fez nos dedos aí, bem definida, tá ligado? Quem tatua sabe que tatuar em dedo não é tão fácil como qualquer outra parte do corpo, entendeu? A pigmentação não é muito fácil de ser aplicada e tal, mas ficou um belo trabalho. Ótimo, cara. Tá de parabéns. Show, hein? E por último, mas não menos importante, é o trabalho do meu amigo Ramon Roberto, lá de Alagoas, Palmeiras dos Índios, bairro de São Francisco. O Instagram dele, para quem quiser conferir os trabalhos deles, é Ramon Roberto com 2T, tá ligado? Então é isso aí, velho. É um aquarelado muito lindo que ele fez. É uma categoria que ele gosta de fazer e já domina, tá ligado? Eu acho massa o trabalho dele, porque ele dá o sangue, velho, para fazer isso aí. E ficou show, tá ligado? Parabéns, meu amigo Roberto. E você que acompanhou o vídeo até o final. Muito obrigado por tudo. Esse foi o trabalho da galera e vamos que vamos. Um abraço. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, tá ligado? Um abraço a todos. Fiquem bem e até o próximo.